Você sabe exatamente como funciona o mercado financeiro ou você está navegando em um oceano que você nem conhece direito? Você sabe quem são os participantes desse mercado? Quem é que fiscaliza? A quem você pode recorrer caso tenha algum problema algum dia? Saber a dinâmica, saber exatamente como funciona o mercado financeiro é imprescindível para qualquer investidor. E é justamente isso que tu vai entender se continuar comigo até o final desse vídeo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao segundo episódio da série Você Sempre em Alta. Onde você vai aprender justamente tudo o que você precisa saber para conseguir sair de onde você está hoje até se tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta. E se porventura você ainda não me conhece, é muito prazer, meu nome é Vinícius Marinho, eu sou o criador do método e do programa Investidor Sempre em Alta. Onde o meu objetivo é ensinar pessoas comuns, assim como eu, a lucrarem e terem alta rentabilidade. Tanto nos períodos de alta da Bolsa de Valores, como também nos períodos de queda da própria Bolsa. Inclusive durante as maiores crises. E tem duas perguntas que sempre surgem em toda aula, todo vídeo que eu faço, praticamente todo dia eu recebo, inclusive até no direct do meu Instagram. Vinícius, tu dá recomendações de investimentos? E a grande verdade é que não. Eu não dou, nunca dei, nem nunca vou dar recomendações de investimentos. Por quê? Porque eu prezo pela tua liberdade ao investir. Eu não prezo pela tua escravidão. Eu não quero que tu fique dependendo de mim por anos, por décadas, pra investir. Seja de mim ou seja de qualquer outra pessoa. Eu quero ter proporcional o conhecimento necessário pra tu ter liberdade, pra tu conseguir investir com no máximo uma hora por mês a dedicação. Conseguindo com isso lucrar tanto nos períodos de alta, quanto nos períodos de queda da Bolsa de Valores. Seria um crime contra o meu próprio propósito eu querer te recomendar investimentos. Eu quero te dar liberdade. Já imaginou? Já chegou a pensar em calcular quanto tempo e quanto dinheiro tu jogaria fora, jogaria pelo ralo, pagando sempre alguém, tendo que dedicar tempo sempre pra ler as recomendações, as notícias do mercado financeiro? A gente não foca nisso. A gente foca em investimento com resultado, focando só naquilo que tem controle. E isso nos dá muita liberdade, além do resultado que vem por consequência disso. E uma segunda pergunta que surge com muita frequência é, Vinícius, tu fala em programa investidor sempre em alta, tu vai querer me vender alguma coisa no final desse vídeo? Não, a grande verdade é que não. O programa investidor sempre em alta é o meu programa de acompanhamento em que eu abro algumas vagas algumas vezes por ano, tá? Mas, nesse momento, se tu quiser me pagar quatro vezes o preço de acesso ao programa investidor sempre em alta, eu não aceito, não tem como entrar. Por quê? Porque eu formo turmas algumas vezes por ano, de forma que eu consiga conduzir essas turmas da maneira que eu entendo que é mais importante. Se eu deixasse aberto, qualquer um entrava a hora que quisesse, eu não ia ter o resultado que eu gostaria, eu não ia proporcionar o acompanhamento que eu gostaria para os meus alunos e eles não iam conseguir ter esse resultado que eu espero que eles tenham e que os antigos alunos já vêm tendo há vários meses. Hoje eu estou aqui dedicando 110% da minha energia justamente para te explicar como funciona o mercado financeiro. E esse vídeo aqui, esse conteúdo dessa aula aqui é justamente tanto para quem já investe, quanto para quem está começando a pensar em investir, em sair dos investimentos tradicionais, começar a investir como um investidor, uma investidora de verdade, quanto para quem já investe, está querendo começar ou está começando, é para todos os perfis. Por quê? Porque muitas vezes a gente começa a investir sem as bases, sem saber exatamente em que terreno está pesando. E aqui eu vou te dar a clareza necessária para tu conseguir investir teu dinheiro com segurança e tranquilidade, sabendo exatamente ao que tu está exposto, a quem tu deve recorrer se tiver algum problema, quais são os órgãos que fiscalizam tudo isso e como funciona o mercado financeiro como um todo. E a primeira pergunta que surge é, o que é o mercado financeiro? Primeiro vamos conceituar isso aqui, mas tudo é com base na prática, né? Vamos conceituar isso aqui para a gente começar a falar sobre ele, sobre como funciona ele. Para eu saber como funciona, eu tenho que saber o que ele é. O mercado financeiro, eu gosto de explicar que realmente o mercado financeiro é uma espécie de supermercado. Exatamente isso que a gente pode ver, é um supermercado. Quando eu vou no supermercado, o que eu encontro lá? O que eu posso comprar? Eu tenho uma grande variedade, eu posso comprar frutas, verduras, legumes, posso comprar carne, posso comprar material de higiene, material de limpeza, enfim, uma infinidade de coisas, certo? Quando eu estou dentro do mercado financeiro, o que eu encontro no mercado financeiro? É um supermercado de produtos financeiros. Essa vai ser a única diferença. No mercado financeiro, ao invés de eu comprar batata, cenoura, alface, eu vou comprar produtos financeiros. E o que são produtos financeiros? Os produtos financeiros, eles nada mais são do que alguns instrumentos, por meio dos quais, desses próprios instrumentos, que as instituições financeiras, os bancos ou outras instituições, conseguem fazer a captação de dinheiro ou a aplicação de dinheiro. Como que funciona isso? Vamos lá. Como que um banco funciona? O banco funciona da seguinte maneira, o banco oferece empréstimos para as pessoas, e aí ele empresta bilhões, trilhões de reais em empréstimos para as pessoas e para as empresas que querem pegar um dinheiro emprestado por algum motivo. Isso via empréstimos, via financiamentos. Mas não sei se você já parou para pensar algum dia, será que o banco tem tanto dinheiro assim para emprestar para todo mundo? Para todo mundo, aqueles bilhões, centenas de bilhões de reais, trilhões de reais, será que ele tem? A grande verdade é que não, ele não tem. Por lei, ele deve ter uma pequena parte, a menor parte, até 11% aproximadamente, do capital, do dinheiro que ele empresta, tem que ser capital próprio do banco. Agora, o restante, ele faz justamente a captação desse dinheiro com investidores. Então, quando, por exemplo, tu vai lá e investe em poupança, em CDB, em LCI e LCA do banco, o que isso é para o banco? Nada mais é do que um empréstimo que o banco está fazendo contigo. Então, ele capta dinheiro dos investidores por meio desses investimentos, certo? É o instrumento de captação de dinheiro e ele paga um certo percentual, uma taxa de rentabilidade, lá para o investidor. Aí, ele pega esse dinheiro e ele aplica esse dinheiro. Então, a instituição financeira, ela vai captar o dinheiro com os investidores e vai aplicar fazendo o quê? E emprestando esse dinheiro para pessoas que querem fazer empréstimos e financiamentos. E aí, ele cobra uma taxa bem mais alta do que ele paga para os investidores. Como que o banco ganha dinheiro? É assim, essa diferença entre as taxas. Ele paga lá para o investidor 4% ao ano e cobra da pessoa que pegou empréstimo ou financiamento. O financiamento vai estar na casa de 8% ao ano, uma diferença de 4%. Quem pega um empréstimo pessoal, está pagando aí na casa de 20 e poucos por cento ao ano. Então, essa grande diferença das taxas é assim que o banco ganha dinheiro. Só que o banco, ele não distribui, principalmente os bancos de investimento. Tem várias categorias de bancos, né? Os bancos comerciais são esses que a gente conhece. Está acostumado a ir nas agências, tem conta aberta. Os bancos de investimento, eles oferecem outros produtos financeiros de captação e de aplicação de dinheiro, não só de bancos, mas também de outras empresas, o que eu vou te explicar com mais detalhes mais para frente. O importante agora é tu entender que esses produtos financeiros, que eu te dei um exemplo agora, por exemplo, CDB, LCI, LCA, empréstimo, financiamento, tudo isso são produtos financeiros. E dentro dos produtos financeiros, existem essas modalidades de investimento, como CDB, LCI, LCA, empréstimos e financiamentos não vai se categorizar aqui, porque não são investimentos, tá? Mas vai ter outras modalidades de investimento dentro do mercado financeiro, que aí a gente pode falar no investimento em ações, investimento em fundos imobiliários, investimentos em debêntures, investimentos em LC, LH, letra hipotecária e por aí vai. São várias modalidades. Mas o que acontece, então? Produtos financeiros englobam algumas modalidades de investimento, e na verdade todas as modalidades de investimento, mas vários outros produtos, como financiamentos, empréstimos, entre outros, tá? E aí surge a pergunta, ok, entendi que dentro dos produtos financeiros, dentro dos produtos financeiros, estão as modalidades de investimento, certo? Mas agora, ok, entendi como funciona, mas quem fiscaliza esse mercado financeiro? Isso é importante a gente saber, porque, poxa, um investidor sempre em alta não fica de loucuras investindo seu dinheiro onde ele não tem segurança, onde ele realmente é um investimento novo que surgiu agora, que vai bombar? Não, o nosso foco não tá nisso, não tá focado em querer ficar rico do dia pra noite, porque isso não funciona. O que a gente foca em fazer? A gente não quer ficar dedicando tempo, ficar toda hora atrelado, ah, eu preciso investir de tal maneira, ah, surgiu uma nova oportunidade, eu vou lá, surgiu outra, eu vou lá. A gente tá sempre correndo na corrida dos ratos, sempre correndo atrás de uma oportunidade que vai deixar a gente milionário do dia pra noite, sendo que isso não existe e várias fraudes já foram reveladas com o passar do tempo. Então a gente só investe em investimentos que têm fiscalização governamental, só que muitas vezes a gente não sabe quem que fiscaliza, a gente não sabe como isso é fiscalizado, a gente não sabe nem se isso é fiscalizado e já começa a investir. E eu faço essa aula aqui, esse vídeo com esse tema, num momento muito importante, porque só em 2019 foram 1.121.000 pessoas que começaram a investir na Bolsa de Valores. E talvez tu seja uma delas, e eu quero te dar clareza de como realmente funciona esse mercado financeiro, tá? Quem fiscaliza o mercado financeiro? Basicamente são três das principais instituições que fiscalizam. A primeira delas é o Banco Central do Brasil. A segunda, opa, a segunda é a Comissão de Valores Mobiliários. E a terceira vai ser o Conselho Monetário Nacional, que é o CMN, a Comissão de Valores Mobiliários é a CVM, e o Banco Central do Brasil pode ser BC, é tratado com várias siglas, tá? BCB, BACEN, pode encontrar sim alguns outros artigos, que tu for ler ou em algum lugar que tu for assistir, algo relativo a isso. Todas essas siglas são aceitas, tá? E o que o Banco Central do Brasil faz? Quais são as missões dele? A primeira missão do Banco Central do nosso país é fiscalizar todo o mercado financeiro. Ele é o órgão que fiscaliza todo o mercado financeiro, todos os produtos. Ele é o superior, ele é o maioral, ele que fiscaliza tudo isso. E a segunda função que ele tem é o poder único de emitir dinheiro. Como assim, Vinícius, o poder único de emitir dinheiro? Muitas vezes a gente vive ainda lá até a década de 70. Até a década de 70, até 1971, o que acontecia? A quantidade de dinheiro que existia em circulação no país era proporcional à quantidade de ouro que o país tinha. Esse era o chamado padrão ouro. Hoje, na verdade, todo o dinheiro que a gente lida, seja o real, seja o dólar, seja qualquer moeda, mas todo esse dinheiro é sintético. Exatamente, sintético. É com base tudo na confiança. Não existe mais essa ligação quanto o país tem de ouro ou quanto ele tem de dinheiro em circulação. Não, hoje não existe mais isso. Na verdade, hoje, todo o dinheiro é fictício. Na verdade. E o Banco Central é a única instituição que tem o poder de emitir dinheiro. Ou seja, se o governo quiser, ele sim, ele pode dizer assim, imprime 200 bilhões de reais. E aí ele vai dar essa ordem, vai dar essa ordem do Banco Central, dá a ordem para a casa da moeda, a moeda vai imprimir esse dinheiro, vai ser injetado em circulação. Isso vai gerar, com certeza, uma série de turbulências, uma série de problemas na economia do país. Mas que a gente não vai entrar fundo nesse tema hoje. Isso vai gerar alguns problemas, mas isso é possível de ser feito. Então, todo o dinheiro que existe em circulação, ele é com base hoje na confiança. Então, pode ser impresso o dinheiro, pode ser enxugado o dinheiro, isso muda a todo momento. Mas não é esse o nosso foco aqui. Eu só quero te dar clareza sobre o que o Banco Central faz, certo? Qual é a função dele. E agora eu vou te mostrar um exemplo bem claro da atuação do Banco Central. Uma notícia do Estadão de 23 de outubro de 2019. Banco Central determina a liquidação das corretoras de câmbio Albatros e J. Alves. Isso aqui é um exemplo da atuação do Banco Central. Quando o Banco Central vê distorções, ele vê problemas no mercado financeiro, ele tem essa função, ele tem essa autonomia, esse poder de determinar a liquidação extrajudicial, nada mais é do que uma falência, de algumas empresas dentro do mercado financeiro. Então, pode ser de corretoras de câmbio, de corretoras de valores, pode ser de bancos, como já aconteceu várias vezes nos últimos anos. Só peguei a última liquidação extrajudicial para você conseguir realmente ver o que aconteceu e qual a atuação do Banco Central. As corretoras foram acusadas de graves violações às normas legais e regulamentares que disciplinam a atividade da instituição. O Banco Central não deu maiores detalhes. Aqui a gente já consegue perceber que muita gente tem na cabeça que investir por meio de corretoras é mais arriscado. Aqui a gente consegue perceber claramente que o Banco Central está atuando ativamente na supervisão das corretoras, seja de câmbio, seja de valores. O que a gente já começa a entender? Opa, esse negócio não é mais arriscado. Muita gente ainda investe no banco porque acredita que investir por meio de corretoras é mais arriscado. Mas não, o Banco Central está em cima, a CVM está em cima, como eu vou te apresentar daqui a pouco. Aqui está a notícia. O Banco Central decretou na manhã a liquidação extrajudicial das corretoras de câmbio, Albatros e J. Alves. E aqui a gente pode olhar todos os outros detalhes. Qual a participação que ela tinha, onde que era a sede, por que isso foi feito. Aqui a gente pode ver bem a notícia, mas não é o caso aqui para a gente agora. E a Comissão de Valores Imobiliários? Quem é essa comissão? Vamos lá. A CVM nada mais é do que uma autarquia, vou até colocar aqui, uma autarquia, que a missão dela, a função principal dela é fiscalizar o mercado de valores mobiliários e punir quem descumprir as regras estabelecidas. Peraí, Vinícius, tu está falando agora de uma outra coisa, de mercado de valores mobiliários. O que são valores mobiliários? O mercado de valores mobiliários está dentro do mercado financeiro. E logo adiante eu já vou te explicar com detalhes o que é, o que são esses valores mobiliários. Mas nada mais vão ser do que alternativas de investimento. Ou seja, a CVM é essa instituição que fiscaliza o mercado dos investimentos em geral e pune quem descumprir as regras estabelecidas. Pune quem? Vamos entrar aqui. Ela pode punir investidores. Por exemplo, o que os investidores podem fazer que podem ser punidos pela CVM? Uma coisa que é proibida é informação privilegiada. O que é informação privilegiada? Eu consegui uma informação... Pensa o seguinte, estou investindo em ações. E aí, eu sou amigo de um diretor do departamento financeiro da Ambev. E aí, aquele diretor do departamento financeiro da Ambev, ele me adianta que o resultado financeiro lucro que a Ambev teve nos últimos... Apenas um exemplo, tá gente? Nos últimos três meses, que vai ser divulgado daqui uma semana, foi muito maior do que era esperado, tanto por eles quanto está divulgado na mídia, que é o esperado pelos analistas de investimento. Então, informação privilegiada é o quê? Eu saber dessa informação, antes de isso ser publicado para todo mundo, para todos os investidores, para todas as pessoas, porque isso é publicado justamente em caráter público, não é em caráter reservado. Todo mundo tem acesso a essa informação. Se eu tenho a informação privilegiada e eu invisto por causa disso, eu posso ser penalizado, porque isso inclusive é crime. Outra situação, quem mais pode ser penalizado pela CVM? Os gestores de empresas. Muitas vezes, alguns, algumas vezes, na verdade, não posso afirmar muitas, porque é com certeza a minoria, mas os gestores de empresas, eles tomam certas atitudes que não vai de acordo com as regras do mercado. Por exemplo, um caso em que isso ficou provado e que houve inclusive a penalização, foi no caso da JBS. Quando vazou o áudio entre o empresário Joesley Batista e o ex-presidente Temer, o que aconteceu? Dias antes, o Joesley Batista, ele tinha investido em dólar. Isso por quê? Porque a gente sabe que quando vem uma notícia negativa para a nossa Bolsa de Valores, para a nossa economia do país, ou a política que interfere na economia, é tudo muito relacionado, o que aconteceu naquele cenário? As ações caíram fortemente e o dólar subiu muito. Só que o Joesley Batista, o que ele fez? Ele investiu em dólar antes daquele áudio ser vazado, de forma que ele ganhasse essa valorização do dólar. Então, os gestores de empresas, eles podem ser penalizados também. Quem mais pode ser penalizado? Gestores de fundos de investimento. Ou os próprios fundos de investimento, se atuarem de alguma maneira que vá contra toda a regulamentação do mercado financeiro. Outro perfil também de pessoas, na verdade não de pessoas, de instituições, corretoras de valores. Sejam elas de bancos ou independentes. Isso aqui é até interessante pontuar, porque muitas vezes a gente fala, ou eu invisto por meio do banco, ou eu invisto por meio da corretora. Na verdade, todo investimento é feito por meio de corretoras. Ou eu invisto por meio da corretora do banco, que eu uso, ou por meio de uma corretora independente. Então, todas as corretoras de valores do Brasil são supervisionadas, não só pelo Banco Central do Brasil, mas também pela CVM, que é essa autarquia que tem essa missão de fiscalizar o mercado de valores mobiliários. E várias corretoras já foram penalizadas por atuarem de uma maneira diferente do que está estabelecida na regulamentação. Eu vou te mostrar alguns exemplos agora, para te dar uma olhada. O que é que eu fiz aqui? Eu entrei no site da CVM, cvm.gov.br, entrei no campo de notícias e eu filtrei pelo termo condena e coloquei em buscar, para justamente ver as condenações que a CVM já deu nos últimos tempos. E aqui a gente pode ver, olha só, um julgamento extremamente recente, do dia 14 de janeiro de 2020. CVM condena acusado por administração irregular de carteira e práticas não equitativas no mercado financeiro. Basicamente, alguém pegava dinheiro, fazia o serviço de um fundo de investimento sem ser um fundo de investimento. Então, foi penalizado. O que a gente consegue perceber mais aqui? CVM condena administradores e acionista controlador, ó, de uma empresa, administradores e o acionista controlador, quem detinha a maior parte das ações de uma empresa, por conta de transferências de recursos sociais para outras empresas. Então, existia algum esquema aí. CVM condena acusados em caso de operação fraudulenta no mercado financeiro. CVM, tudo recente, gente, ó, no máximo junho de 2019. Aqui outra de junho de 2019. Condena administradores da RJCP, Écuri, Sociedade Anônima, por manipulação de preços e falta de diligência. Condena conselheira por irregularidades constantes da proposta de remuneração dos administradores. Então, aqui eu consigo ver que só no ano passado, ó, foram vários julgamentos, tem aqui 2018 também. Então, a CVM, ela é sempre muito atuante em todos esses cenários, tanto nos gestores de fundos de investimento, quanto nas corretoras, quanto nos administradores de empresas, ela tá sempre atuando para fiscalizar o que é que tá acontecendo. Ah, inclusive nos próprios investidores, porque a última penalização, a última condenação foi de um investidor, não foi nem de um gestor, nem de um fundo de investimento, nem de uma corretora. E o CMN, o que é que ele faz? O que é que o Conselho Monetário Nacional faz? Esse é um órgão do Ministério da Economia, tá? Vou colocar aqui, do Ministério da Economia. E ele é responsável por, primeiro, criar regulamentações e leis a respeito, isso tudo, para o mercado financeiro. E ele tem a missão também de supervisionar a aplicação dessa legislação. Essa é a grande missão do Conselho Monetário Nacional. Justamente, enquanto o Banco Central e a CVM atuam na parte de supervisão, o Banco Central tem outras funções, porque ele é o órgão maior, o órgão máximo que tá lá em cima, o próprio Conselho Monetário Nacional, ele tá preocupado em criar essas leis, regulamentações, em ouvir os próprios investidores, os participantes desse mercado, que eu vou te apresentar daqui a pouco, e ver, opa, o que a gente pode mudar, o que pode melhorar no mercado financeiro, o que a gente pode aperfeiçoar para os investidores terem mais segurança. Então, esses são os órgãos. Agora, eu vou te mostrar, basicamente, na prática, o que é que o CMN faz. Entrei aqui no site do Ministério da Economia e filtrei pela aba aqui do Conselho Monetário Nacional. E o que a gente consegue perceber? Quem que compõe, quem que faz parte desse CMN, Conselho Monetário Nacional? O presidente do Banco Central do Brasil, por isso que tá tudo muito interligado, tudo muito relacionado, o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o ministro da Fazenda, presidente do Conselho. Ele que preside esse Conselho Monetário Nacional. Aqui, fala, basicamente, em uma linguagem bem rápida, qual é a responsabilidade, a função, que é formular a política da moeda e do crédito no país. E aqui, mais na prática, o que a gente consegue ver? Quais foram os últimos atos do CMN, do Conselho Monetário Nacional? CMN aprova mudanças nas regras de aplicação de recursos, dos regimes próprios de previdência social. Então, ele atua também na previdência social, não só nos investimentos privados. CMN atualiza a regulamentação das operações de equalização no âmbito do PROEX. Permite que instituições financeiras informem operações de crédito rural registradas no SICOR, em um sistema específico. CMN define cálculos, encargos e bônus para operações rurais. Então, ele vai pegar todos os produtos financeiros, não só produtos de investimentos. E justamente por isso que ele é o Conselho Monetário Nacional, ele engloba tudo isso. E a última notícia ali, que a gente vê de junho de 2018, altera a metodologia da taxa de juros para financiamentos com recurso dos fundos constitucionais. Muita coisa que tu não precisa entender. Tu tem que entender o quê? Que o próprio CMN, ele é o órgão responsável por fazer a regulamentação, fazer alterações, revisões, criação de regulamentações. E aí, a partir disso, sim, ele tem uma parte em que ele supervisiona. Tem uma parte do CMN que é focada em supervisionar essas leis. Mas a maior parte da supervisão se dá pela CVM e pelo próprio Banco Central. Sabendo disso, a gente volta àquela pergunta, né? Deixa eu ver qual é o número que está o nosso índice aqui. Número 4. O que são valores mobiliários? Porque a gente falou na CVM e surgiu a pergunta. Opa, o que são valores mobiliários? Então, vamos lá. Valores mobiliários são, basicamente, primeiro, títulos de crédito, também chamados de títulos de dívida, e títulos de propriedade. Isso já vai ficar muito mais claro. O meu foco é traduzir tudo para ti do financeiro para o português. É isso que eu vou fazer agora. Então, títulos de crédito, títulos de dívida. O que são títulos de crédito? Por exemplo, debêntures. O que são debêntures, Vinícius? Debêntures é uma modalidade de investimento muito semelhante a, por exemplo, CDB. Por exemplo, quando eu invisto em um CDB, eu estou emprestando meu dinheiro para um banco. Seja um CDB, uma LCI, uma LCA. Estou emprestando dinheiro para o banco, o banco vai me devolver aquele dinheiro numa data futura, corrigido por uma taxa de juros, uma taxa de rentabilidade. Quando eu invisto em uma debênture, eu estou emprestando meu dinheiro para uma empresa. Ao invés de ser para o banco, é para uma empresa. Eu posso fazer isso também por meio de CRIs e CRAS. Mas um exemplo claro que para a gente são as debêntures. Isso, esses investimentos, tanto CDB, LCI, LCA, debêntures, CRIs, CRAS, LC, LH, todos os investimentos de renda fixa, porque aqui a gente está falando em renda fixa e aqui a gente está falando em renda variável. Agora já vai, tudo começa a se misturar e começa a ficar mais claro. Todo investimento de renda fixa é um empréstimo. Então eu vou colocar aqui, renda fixa é igual a empréstimo. Só que, ao contrário, ao invés de eu pegar dinheiro emprestado, o que eu faço? Eu empresto dinheiro para alguém e alguém me paga uma taxa de rentabilidade. Isso são os títulos de crédito, de dívida. Justamente por quê? Crédito por quê? Porque eu tenho dinheiro que eu preciso pagar, preciso devolver. Isso no olhar da instituição, certo? Eu, investidor, eu tenho crédito com uma empresa que ela vai ter que me pagar. Título de dívida? Porque justamente é uma dívida. Um investimento de renda fixa é um empréstimo, ao contrário. O que seria um título de propriedade? Um título de propriedade nada mais vai ser do que, por exemplo, o investimento em ações. Se eu for investir em fundos imobiliários, fundo de investimento imobiliário, eu tenho a propriedade, eu tenho a posse. No momento em que eu invisto em uma ação, eu estou comprando uma parte daquela empresa. Então eu tenho a posse de uma parte daquela empresa, cadastrada, registrada no meu CPF. Eu sou também um dono daquela empresa. Quando eu compro cotas de um fundo imobiliário, eu não estou pegando emprestado, eu não estou, na verdade, emprestando meu dinheiro em troca das cotas, depois eu devolvo as cotas e recebo o dinheiro. Não é assim. Eu compro as cotas do fundo imobiliário, eu tenho a posse, a propriedade, por isso títulos de propriedade, eu tenho a propriedade dessas cotas, e depois, se eu quiser vender, assim como as ações, eu posso vender. Mas eu tenho a propriedade, não é um direito, não é uma dívida, não é um crédito. Então aqui a gente pode linkar, por exemplo, que renda variável é igual a propriedade, posse. Posse. Vou colocar posse que propriedade já está aparecendo aqui. Isso, nesse caso, de ações e fundos imobiliários. Quando a gente vai entrar em moedas, em ouro, por exemplo, aí a gente categoriza de uma maneira diferente. Mas basicamente, os valores imobiliários são isso. São os investimentos de renda fixa e renda variável. Renda fixa, que são os títulos de dívida, títulos de crédito. Renda variável, que são os títulos de propriedade, em que eu compro por um determinado preço, com o passar do tempo o preço vai mudando, vai oscilando, e posteriormente eu posso vender. Por isso que é renda variável. Eu tenho a posse de uma determinada coisa, e eu posso vender futuramente a um preço maior ou um preço menor. A depender de como estiverem as condições de mercado, e como eu fizer a minha análise de investimento, e as decisões que eu for tomando no meio do caminho. Certo? E aí, sabendo disso, é importante a gente saber quem são os participantes desse mercado, do mercado financeiro. Quem são os participantes do mercado financeiro? E aí a gente já pode imaginar, bom, existem os bancos, as empresas, tanto as empresas que pedem dinheiro emprestado, quanto as empresas que vendem parte das suas estruturas. Que são as ações, né? Quando a empresa pede dinheiro emprestado, ela capta dinheiro, lembra da captação de dinheiro? Por meio de debêntures. Quando ela vende uma parte dela, ela está vendendo ações. Então os participantes, eu já entendo que tem um investidor, e que tem o emissor. Esse é o primeiro participante, o emissor. Quem é o emissor? O emissor é quem emite uma dívida, ou seja, ele pega dinheiro emprestado, por investimentos de renda fixa, ou ele faz o quê? Vende uma parte da sua estrutura. Basicamente vai ser o quê? O investimento em ações. O que é uma empresa que? Ela vende uma parte da sua empresa para a Bolsa de Valores, e dentro da Bolsa de Valores, os investidores vão lá e compram uma parte dessa empresa. Ela está vendendo uma parte da sua estrutura, uma parte do seu capital social, que se chama, em francês. Em português, ela está vendendo uma parte da sua estrutura para os investidores da Bolsa de Valores. Então, o emissor vai ser justamente ou o banco ou a empresa, certo? Esses dois casos. Ou também pode ser, sabe quem? O governo. Quando a gente investe em títulos públicos, a gente está emprestando dinheiro para o governo, e o governo vai nos devolver esse dinheiro, posteriormente, a uma determinada data, justamente com uma correção, uma taxa de rentabilidade. Então, nesse caso aqui, podem ser bancos, empresas ou governo. Esses três casos. Aí, tem o segundo emissor, que é o quem? A gente. Tem o segundo participante, perdão, que é a gente. Que é o quê? O investidor. O investidor vai ser quem? Vai ser quem financia os emissores. Como assim financia os emissores? Por quê? O que o investidor faz? Comprando suas dívidas ou partes da sua estrutura. Basicamente, é isso que o investidor faz. Ou a gente compra a dívida de uma empresa, de um banco, ou a gente compra a parte da estrutura, comprando uma ação, comprando a cota de um fundo imobiliário. Quando eu compro a cota de um fundo imobiliário, é como se eu estivesse comprando alguns tijolos, algumas paredes dos prédios, dos imóveis daquele fundo imobiliário. Certo? E o investidor, ele pode fazer isso? Ele pode ser, na verdade, tanto pessoa física, quanto jurídica. Quem que vai ser pessoa jurídica? Pode ser tanto instituição financeira, pode ser tanto uma empresa, imagina só, uma empresa tem um dinheiro em caixa, ela tem um dinheiro lá, ela teve um lucro em 2019, e aí ela tem um milhão em caixa. Ela vai deixar parado no banco isso? Não, ela pode investir esse dinheiro. Então, eu posso investir também pelo CNPJ da minha empresa, caso eu tenha. As instituições financeiras também podem ser investidores, podem investir em alguns valores imobiliários, e o investidor pessoa física, nós podemos investir também. Só que, agora, como que a gente acessa? Quando eu vou investir meu dinheiro, como que eu faço? Eu faço por meio de um banco, ou melhor, de uma corretora. Seja ela uma corretora de um banco, ou uma corretora independente. Então, tem mais um participante nessa jogada aí. Não sou eu que vou lá, por exemplo, vou lá, bato na porta lá da Petrobras, opa, eu queria falar com alguém quem é o responsável por me vender ações da Petrobras. Não existe isso. A gente tem uma ponte, um elo de ligação entre o investidor e entre o emissor, que vão ser as corretoras de valores, certo? É justamente, são os intermediários, que são as corretoras de valores. Sejam elas as corretoras dos bancos, sejam elas corretoras independentes. E a grande missão dela é fazer a ponte, a ligação, ser o elo entre A e B. Quem é A e B? Está aqui, entre o investidor e o emissor, que são, sim, as corretoras de valores, sejam elas independentes, sejam elas as corretoras dos bancos. Vinícius, como que funciona? Talvez esse mundo seja novo para ti das corretoras. Eu só investia por meio do banco, achei que era tudo por meio do banco, agora tem uma descrição por meio de corretoras, eu não estou entendendo muito bem. Como que eu faço para eu entender bem as corretoras de valores? Vou te indicar, tu pesquisar exatamente isso no meu canal no YouTube. Procura lá. Live hashtag 033 Vinícius Marinho. Nessa live é o guia, essa aí é o guia completo sobre corretoras de valores. Eu explico o quê? Vantagens, desvantagens, como abrir conta na prática, na prática da tela do meu computador, quais eu utilizo, quais as melhores para cada caso. Ah, se eu vou investir em tal coisa, melhor é essa. Se eu for investir em tal coisa, melhor é essa. Falando, inclusive, de taxas dos serviços, é uma aula extremamente completa sobre tudo isso. E eu mostro também quais são as instituições que dão garantia aos investidores. Quais são aquelas instituições que existem, inclusive, governamentais, que elas dão garantia aos investidores caso eles tenham algum problema com a sua relação com a corretora. E eu mostro também a questão da segurança. Por que investir por meio de corretoras é tão seguro quanto investir por meio das corretoras dos próprios bancos? Porque às vezes a gente acha que tem corretora e banco. mas não, é corretora e corretora. Só que tem corretora do banco e corretora independente. Essa é a grande diferença. E eu mostro todos esses mecanismos. Tem o mecanismo de ressarcimento de prejuízos que a gente pode ser, a gente é assegurado até um determinado limite, que eu explico com todos os detalhes nessa Live 33, mas que é um mecanismo que possibilita a gente investir com muito mais tranquilidade por meio de corretoras de valores. Então, se tu ainda não tem uma conta aberta ou se tu já tem uma conta aberta e não sabe tudo isso, todos esses detalhes, tu precisa saber. Por quê? Porque isso vai te dar tranquilidade ao investir. Tu vai conseguir investir de forma tranquila. Caso tu tenha algum problema numa corretora, pois do nada não entrou o valor que tu fez a transferência para a corretora e não entrou. E aí, ou tu foi lá, tinha um saldo em conta, 10 mil reais, sumiu. O que que tu faz? Qual o procedimento? Está tudo ali detalhado na Live 33, tá? E aí, uma última pergunta para a gente endereçar a respeito do mercado financeiro. Existem dois, dentro do mercado financeiro, existem dois tipos de mercado. Existe o mercado primário e o mercado secundário. O que que significa isso? Mercado primário e mercado secundário. Vamos lá. Letra A, mercado primário. E letra B, mercado secundário. O mercado primário, ele é aquele mercado onde existe uma relação direta entre, ó, relação direta entre emissor e investidor. O mercado secundário, ele tem uma relação entre investidor A e investidor B. Como assim? Vamos lá. Alguns exemplos. Quando a gente investe no IP, ou melhor, no Tesouro Direto, eu vou lá, fui lá e comprei um título público do Tesouro Direto. O que que eu estou fazendo? Eu estou comprando um título público, estou investindo meu dinheiro e eu estou... No ato que eu invisto meu dinheiro, esse dinheiro chega lá para o governo, que é o emissor daquele título. Título de dívida, título de crédito, certo? Então, eu estou fazendo uma ligação direta por meio da corretora de valores, estou fazendo uma ligação com o emissor daquele título, tá? Quando eu, por exemplo, vou no banco e eu invisto no CDB do banco, eu estou fazendo uma ligação direta com o banco, certo? Aí, por exemplo, quando eu vou participar do IPO, o que que é o IPO? É a primeira vez que uma empresa emite ações na Bolsa de Valores. Quando eu participo do IPO, eu estou justamente comprando as ações diretamente da empresa, diretamente da empresa que emitiu aquelas ações. Agora, por exemplo, se eu estou... entrei lá na corretora e eu fui lá na própria plataforma investir em ações, eu estou investindo no mercado secundário. Por quê? Qual é a dinâmica? Como que acontece, né? Imagina lá que a empresa Marinho Cosméticos decidiu abrir capital, abrir o seu capital na Bolsa de Valores e ofertar ações na Bolsa de Valores. As primeiras pessoas a comprarem aquelas ações, elas vão comprar pelo mercado primário, certo? A partir daquele momento de um dia, um dia onde os investidores compraram as ações da empresa, a partir daquele momento os próprios investidores começam a negociar entre eles. Então, quando eu entro na corretora para investir em ações, entro lá na tela no Home Broker e eu vejo lá, poxa, tanta gente querendo comprar, tanta gente querendo vender, esse dinheiro, na verdade, que eu pago quando eu compro alguma ação, ele não vai para a empresa, ele vai para outro investidor que já tem aquela ação. Seja o investidor que comprou do outro investidor ou o investidor que comprou nesse IPO, que foi a primeira vez em que a empresa ofertou suas ações na Bolsa de Valores, certo? Essa é a grande diferença e muitas vezes você vai encontrar em artigos, em vídeos, se falando sobre mercado primário e mercado secundário, eu queria realmente te dar clareza disso para tu conseguir entender. Então, o resumo da nossa aula toda aqui hoje. O mercado financeiro nada mais é do que um supermercado de investimentos. E aí, ele oferece o que? Produtos financeiros. Dentro desses produtos financeiros, existem as modalidades de investimento e existem outros produtos financeiros que não são relacionados a investimentos. Quem é que fiscaliza esse mercado? Banco Central e a CVM são os que mais têm o papel de supervisão da atuação, da regulação, supervisão da atuação, na verdade, dos investidores, das corretoras, dos gestores, de empresas, de fundos imobiliários e também de fundos de investimento em geral e também de previdências privadas. Certo? O que são valores imobiliários? Nada mais são que títulos de crédito, dívida ou títulos de propriedade ou empresta o dinheiro ou eu cumpro uma parte de um negócio. Quem que participa desse mercado? Tem os emissores, os investidores e os intermediários. Quem são os intermediários? Corretoras. Aula completa sobre isso da Live 33. Só pesquisar isso daqui no meu canal no YouTube que tu vai encontrar lá. E aí, esses investimentos são oferecidos por meio do mercado primário e secundário. Qual o melhor de utilizar? Não existe o melhor. em cada momento existe um. É ótimo investir em ações. Por exemplo, eu não invisto em IPOs e em uma outra aula a gente pode fazer sobre isso. Mas eu invisto em ações pelo secundário, tesouro direto pelo mercado primário sem nenhum problema. E agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Depois de assistir a esse vídeo, você se sente mais seguro ou mais segura para investir o seu dinheiro? Tendo conhecimento de como as coisas realmente funcionam agora? Me responde nos comentários, deixe nos comentários aqui embaixo que eu quero realmente saber se isso te ajudou de alguma maneira. E para tu deixar claro para mim, se tu realmente curtiu esse vídeo, também clica aqui embaixo nesse curtir, gostei, deixa o teu like. Não sei qual o botão que está aparecendo para ti agora e em qual rede social tu está assistindo esse vídeo agora, mas deixa o teu like para eu realmente saber se esse conteúdo, esse vídeo te ajudou, certo? E se eu estiver assistindo pelo YouTube, o que eu digo para tu fazer agora? Aqui embaixo tem um botão vermelho gigante escrito inscrever-se. Clica agora nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho. Clica nesse sininho porque assim tu vai receber as notificações de todos os 10 vídeos que eu publico semanalmente para te ajudar. A saída onde tu está hoje seja do zero, seja do menos um como investidor até tu te tornar um investidor ou uma investidora sempre em alta, certo? Se tu não fizer esse processo clicar no inscrever-se, clicar no sininho, tu não vai receber notificação e tu vai perder vários vídeos, isso vai se acumular e tu vai perder além do raciocínio, certo? Vinícius, eu não estou assistindo pelo YouTube, estou no Facebook, no Instagram, estou em outra rede social, o que é que tu faz agora? Vai lá no YouTube, digita Vinícius Marinho e faz o mesmo processo. Clica no inscrever-se, clica no sininho que aí tu garante as notificações, certo? Dois últimos avisos extremamente importantes, o melhor está no final. Próximo aviso, me segue no Instagram, meu Instagram é arroba Marino Vinícius, arroba Marino Vinícius. Por quê? Porque lá no Instagram eu deixo algumas caixinhas de perguntas e respostas várias vezes, eu respondo as perguntas de todo mundo que me deixa suas perguntas lá. Além disso, toda quarta-feira, 19 horas, rola consultoria gratuita, um momento em que eu entro ao vivo e aguardo chegarem perguntas de quem está ao vivo ali comigo. Chegou uma pergunta, eu me dedico 100% da minha energia para responder com todos os detalhes aquela pergunta, certo? Aí eu me certifico de que a pessoa realmente teve a resposta que esperava, aí eu pulo para a próxima pergunta. É uma maneira de eu conseguir ter prestar uma consultoria 100% gratuita, porque muita gente me pede consultoria, mas eu decidi não prestar consultoria. Eu só presto, na verdade, eu escolho alguns dos meus alunos e eu ofereço gratuitamente uma consultoria para eles, mas consultoria paga, ah, quero fazer uma consultoria contigo, não, não faço consultoria hoje, não sei até quando, atualmente eu faço o quê? Essa consultoria gratuita para te ajudar a ter mais segurança e tranquilidade para tu investir e para te tornar um investidor ou uma investidora sempre alta. Último aviso e mais importante de todos, eu criei um grupo no Telegram chamado Galera Sempre em Alta, Por que eu criei ele? Porque as redes sociais só distribuem para cerca de 3% a 5% das pessoas que me acompanham os meus vídeos, os meus conteúdos e esse é o jogo das ferramentas, isso acontece com todo mundo. Só que, ao invés de eu ficar chorando e, poxa, o que eu faço? Eu resolvi criar um grupo no Telegram. Nesse grupo no Telegram, eu mando os resumos, todo esse resumo que tu viu eu fazendo aqui nessa aula, eu vou mandar lá para esse grupo no Telegram. Vai estar todo o resumo na mão de quem quiser ter acesso a todos esses dados sem precisar reassistir a aula e anotar ponto a ponto. Além disso, eu mando áudios exclusivos e diários, alguns complementares às aulas, outros sobre assuntos que eu nunca falei em outra rede social. E esses áudios só vão para o grupo Galera Sempre em Alta lá no Telegram. Então, se tu quiser ter acesso todos os resumos das aulas, se tu quiser ter acesso a áudios diários, exclusivos, complementares e que não vão para nenhuma outra rede social, se tu quiser ter acesso ao link que eu te mando e exatamente o link de todas as aulas que forem para o ar para tu não perder por nada nesse mundo as aulas por aqui, o que tu faz? É só tu clicar. Se tu estiver assistindo no YouTube agora, vai estar um link na descrição desse vídeo. Se tu estiver assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se tu estiver assistindo pelo Instagram, vai ter um link lá no meu perfil no Instagram, é só clicar naquele link, clica em Telegram e pronto. É só seguir o passo a passo que está ali na tela. E chegamos ao fim, ao episódio 2 da nossa série Você Sempre em Alta. Espero que tu realmente tenha conseguido entender como funciona o mercado financeiro. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários aqui embaixo que eu vou te responder pessoalmente. Um grande abraço e até mais.